É o gelador, o meio de fria Pinho do coque, na cena, pega É o balaca RD, agora vai caralho Ela agora tá solteira e tem esquema todo dia A meta da safada é só iludir os cria Sua lista de contato agora tá uma loucura E eu me apaixonando, olhando ela, joga a bunda Olha o que ela faz, olha o que ela fez, olha o que ela fez Ela tá com a lista de contato, iludindo um de cada vez Olha o que ela fez, olha o que ela fez, olha o que ela faz Olha o que ela fez, o jeito que ela joga a bunda Eu me apaixonei, tá cansada de sofrer por causa dessa pessoa Se solteira pode zoar, solteirinha ela zoa Qual é a boa, qual é a boa, ela tá solteira e maquiada Ela não compra o calcinha toda Qual é a boa, qual é a boa, ela tá solteira e maquiada Ela não compra o calcinha toda, ela tá solteira e maquiada Ela não compra o calcinha toda Olha o que ela faz, olha o que ela fez, olha o que ela fez Olha o que ela fez, ela tá com a lista de plantar Codindo com de cada lei Gelado no beat Você me quer Eu sou toda sua Mas é o encontro de bici Sucesso com a mulherada Sucesso com a mulherada Ela agora tá solteira e tem esquema todo dia A meta da safada é só iludeir os cria Sua lista de contato agora tá uma loucura E eu me apaixonado, olhando ela, joga a bunda Olha o que ela fez, olha o que ela fez Olha o que ela fez, ela tá com a lista de contato Codindo com de cada vez Olha o que ela fez, olha o que ela fez, olha o que ela faz Olha o que ela fez, o jeito que ela joga a bunda Eu me apaixonei Tá cansada de sofrer, por causa dessa pessoa Se solteira pode zoar, solteirinha ela zoa Qual é a boa? Qual é a boa? Pra solteira e maquiada, ela não compra o calcinho à toa Qual é a boa? Qual é a boa? Pra solteira e maquiada, ela não compra o calcinho à toa Pra solteira e maquiada, ela não compra o calcinho à toa Olha que ela faz, olha que ela fez, olha que ela faz, olha que ela fez Ela tá com a lista de plantar, fudindo, fudir cada vez Gelado no beat, você me quer, eu sou toda sua Mas é o encontro difícil, sucesso com a mulherada, sucesso com a mulherada